Fala lá, galera! Dia, bom, tarde, boa noite, boa! Eu sou o Caveiras e você está aqui no canal Lugar de Mota na Estrada. Hoje eu dei um super rolé, usei as imagens da GoPro Hero 7 Black, beleza? E fiz com a Citicon, Citicon Dafra. É uma scooter e não vou falar nada técnico sobre ela, mas eu gostei, gostei. Bichinha Valente, Citicon 300 Dafra, beleza? Acompanhe as imagens e passei por alguns bairros. Você que reconheceu algum bairro, deixa aí no comentário, passou por tal bairro, beleza? Tu que não é inscrito, inscreva-se, ajuda a divulgar o canal e a meta agora é chegar a mil inscritos. Vamos que vamos, rolezinho Rio de Janeiro, frio pra caramba, porque afinal, o lugar de moto é na estrada. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!